Gente, olha a igreja, que maravilhoso, olha aqui, olha as paredes. Bom dia, vai explicar sobre a igreja, gente, vai explicar. Aqui é de 1589, tem quatro séculos e 33 anos. Aqui nós temos as leis portugueses, que contam a história de José do Egito, aquele que foi traído pelo irmão. Todas essas pinturas são pintas naturais, que são de plantas e brutes, o açafrão. O sangue do bui, que era uma planta, claro que óbvio, a banana, a tinta da alga rujão. Pau Brasil e o bui. Quem pintou foi vários baianos, só um que deixou o nome, José Joaquim da Rocha. Aqui é chamado de público. Todos tinham uma forma de dourado a ouro. Era onde o padre dava o serpão, tá? Mas celebrava a missa e depois subia para dar o serpão. Agora nós vamos entrar na cacaia dourada. Quem é solteiro ou solteira, vocês podem vir em casa mesmo. Quem é viúva ou feio, também pode. Quem tem marido hoje, não pode vir para deixar o cabelo. Que engraçado, gente. Vamos conhecer a capela. Que lugar mais lindo, olha. Que fogo. É muito lindo. Olha esse, que coisa linda. Olha isso. Santo Antônio e o casamento inteiro, gente. Olha que chegou a hora, minha gente. É, não. E aproveite, aproveite. Ó. Santo Antônio e o casamento inteiro, olha. Madeira toda para o mar com banho de ouro. Aqui você vai ver Nossa Senhora do Alto. São Luís do Reino, França e Santo Antônio, casamento inteiro. Santo Antônio e o casamento inteiro. Pode fotografar à vontade. Tá dentro de uma casa de ouro, né? É. É umas folhagens de ouro, viu? Santo Antônio e o casamento inteiro. Ah, aproveite. Aproveitei umas fotos belíssimas. Estou esperando para você ir para o outro lado. Que coisa linda, olha. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Todas as barrucas, olha. Olha o detalhe. Aqui em João Pessoa, João Pessoa. Gente, uma outra igreja dentro da igreja. Que coisa linda, né? Depois fala que o povo antigo é mais inteligente que nós. Olha aí. Olha isso, gente. Igreja Barruca. Esse é um rococó. Esse é um rococó? Olha, acabei de saber que é um rococó. O barruca é mais pesado. Ah, tá. Mais cheio de detalhes. O barruca é aquele outro que a gente estava vendo anterior. A garrafa dourada. É. Que um rococó. Essa é uma pessoa milhona. É. É. É uma pessoa milhona. É de 61. Uma garrafa dos arcados. Uma deus de acaradá. Aqui, olha. São Doutores da igreja. São Geroma, São Leão. Santo Agostinho e Santo Ambroso. Ali não é mais barroca. É rococó, certo? O rococó ganhado ao olho. A pintura perspectiva em 3D. Vamos ver, gente? Aqui desse lado aqui, olha. Você vai ver aquele rapaz ali e o Espírito Santo. Ele está desse lado aqui, o olho dele, né? Pode vir pra cá, moças. Vocês vão notar também. Pra onde você for, ele está vendo pra vocês, ó. Você está aqui, deixa ver se sabe. Se você vir pra cá, olha. Ele vira os olhos pra cá. Pode vir, meninas. Tá vendo? Olha lá, ó. Ele está ali olhando pra gente. Vamos pra cá. Ele vira os olhos pra cá também, ó. Tá vendo? Viu? E aqui é depositório. E há esses outros objetos de cada cá. Que técnica que ele usou pra lá? Perspectiva em 3D. Pra onde você for, é como a Mona Lisa. Ele está olhando pra você. Esses dois anjos aqui, olha. Olha que vem pra aqui, pra frente. Você vai ver aqueles dois anjos ali, ó. Não é? Ele está olhando pra frente aqui da gente, né? E se você vir aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Ele está olhando pra vocês. Vem pra cá, garotas. Vocês vêm pra cá, olha. Ele está bem ensinado, né? Ah, sim. É engraçado, né? Se você vir aqui, ele está olhando pra cá. Olha. O anjo que você olha, os anjos estão olhando pra ele. Que coisa. Pode vir pra cá, porque ele vira os olhos pra cá também, ó. E aí, ela fala. As contundárias, os senhores da óbvia, vocês estão, viu? Pode fotografar, gente. E assim, você vai entrar no biblioteco. Verso a mão. E aí, ela fala. Posso gravar pra cá? E aí, ela fala. Vou mandar 1731 aqui, tá? Nossa, 1731. Badeira de lei. Essa daqui, ó. É o fascistão. Fascistão. Você vem pra colocar as partituras. Que são? Os cantos gregorianos. Pronto. Quem é que sabe cantar? Claro. Quem é do coro da igreja? É. Você sabe? Não, canto não. Só canto no chuveiro mesmo. Só no banheiro, né? Só no chuveiro. Pronto. Aqui, vamos cantar. Vem. Sou o senhor das famílias. Caga aí, tá? Gente, lindo. Lindo, lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Lindo. Gente, como pode um ser humano fazer isso, né? Ainda é 3D. Gente, venham passear aqui. Venham. Olha só a porta de Acarandá. Venham passear aqui em João Pessoa, aqui na Lago de São Francisco. Do lado de fora, gente. A igreja é maravilhosa. Igreja Barroca. Igreja Barroca. João Pessoa, na Paraíba. Olha que passeio maravilhoso aí dentro. Olha as portas de Acarandá. Linda, linda, linda. Gente, venham visitar. Venham visitar. Não deixe de visitar uma igreja barroca aqui em João Pessoa, na Paraíba. Viu? Venham visitar. Até mais. Tchau, tchau.